Muito bom dia a todos. Muito bom dia a todos. Em três idiomas, também temos closed captions. Vocês vão poder acessar esses serviços. Na parte de baixo da tela, na plataforma Zoom, vocês podem escolher o idioma da sua preferência. O webinar vai durar duas horas, aproximadamente. Durante todo o tempo, vocês podem fazer perguntas sobre a apresentação. O Alejandro vai comentar qual será a dinâmica da interpretação e da participação. Nós sugerimos que escrevam suas perguntas no painel de Q&A, ou perguntas e respostas, para que Alejandro ou Robinson possam respondê-las corretamente. No final, também gostaria de lembrar a vocês que estamos gravando este webinar. Finalmente, vamos compartilhar o link da gravação mais adiante. Será publicado também na página do LACNIC, na sessão de capacitações. Isso foi tudo. Muito obrigada pela sua atenção. Passamos, então, a palavra, dando aos nossos oradores, dando-lhes as boas-vindas. Muito obrigado. Estão me ouvindo bem? Ouvimos bem, sim. Muito obrigado. Obrigada por nos apresentar. Sandra? Muito obrigado, então, novamente, Sandra, por apresentar-nos. Obrigada a todos, também, os que estão conectados. Temos quase 100 pessoas conectadas neste momento. Nesta plataforma, com o apoio do LACNIC, então, vamos apresentar este webinar, apoiado não só pelo LACNIC, mas também por Internet Society. Capítulo Venezuela, com apoio intenso. Alejandro e eu, então, no qual Alejandro e eu trabalhamos no ano passado, neste capítulo. Vamos falar sobre fundamentos de PV6. E PV6, embora seja uma tecnologia que não é nova, já tem algum tempo, vamos perceber como a implementação de PV6 e os detalhes técnicos de PV6 não são muito conhecidos. Além disso, a implementação de PV6 foi menor do que esperávamos. No nosso país, na Venezuela, pelo menos, e na rede também interamericana. Este seminário está dirigido a esta região, não só para os venezuelanos, mas parte da motivação é estimular o conhecimento e a aprendizagem desta tecnologia para aumentar a implementação de PV6 nesses países, em todos os nossos países. vou apresentar aqui o Alejandro, Alejandro Acosta. Tem o perfil dele no LinkedIn. Ele é muito especializado na internet, em todas as questões da internet. Também ele é engenheiro formado na Venezuela. Tem um mestrado em gestão de tecnologia também. está a ponto de terminá-lo, está estudando o mestrado, é professor universitário, tem muita experiência em tecnologia. Vocês podem já perceber que Alejandro tem uma grande facilidade de expressão e se dedica às questões mais complexas de uma forma, transmitindo-os de forma bem acessível. Também, justamente, pelo fato de ser professor universitário. Para ele, é bem fácil tornar essas apresentações muito interessantes. Ele vai falar sobre PV6 com propriedade, porque ele já tem mais de 10 anos, na verdade, 11 anos, como gerente de pesquisa e desenvolvimento do LACNIC. O LACNIC é o ente gestor dos intervalos IP e outras tecnologias. Depois, é muito importante também, porque também é o organismo reitor de endereçamento. Alejandro, o que vai nos explicar agora, é como tudo isso está relacionado. Ele também foi coordenador da reativação do que chamamos do VENOG, ou seja, o NOG da Venezuela, para estimulá-lo. O VENOG Network Operation Group, ou seja, o grupo operacional de redes. A ideia é ter esses grupos para compartilhar conhecimentos, experiências e ter uma formação mais profissional em termos de redes, não só para empresas públicas, mas também para privadas, para todo o público. Estamos muito contentes de ter, então, o Alejandro, que como alguém que apoia tanto, já que ele tem tanta experiência e tanta vontade de compartilhar seus conhecimentos. Para começar, já, vou fazer apenas uma pergunta ao Alejandro, e com isso nós começamos o webinar. Alejandro, talvez eu te interrompa alguma vez para fazer alguma pergunta, ou trazer alguma pergunta que apareça no chat, mas eu vou fazer agora uma pergunta a você. Por que passar, por que temos que passar disto, algo que eu posso dizer, ou seja, posso me lembrar desse número que está aí na tela, a esse outro número gigantesco que está aí? O que eu ganho fazendo isso? Por que eu preciso complicar mais a minha vida? Se eu já tinha me custado tanto aprender a configurar o endereço IP, como fazer o roteamento com endereços IP. Agora eu tenho que passar a outra coisa, que parece um pesadelo. Você pode explicar para nós por que essa mudança que parece tão ruim, na verdade, é algo tão bom. Eu posso já antecipar que não é algo novo. Eu pude fazer engenharia de redes no exterior. Já passaram 24 anos disso, e naquela época, o IPV6 estava sendo aprovado. Participamos de um seminário. Bom, disso já fazem 24 anos. Então, passamos deste número a este número que vocês estão vendo. Alejandro, agora passo a palavra a você. Olá, Robinson. Como estão todos? Bom dia a todos. Muito obrigada pela apresentação, Robinson, Sandra. Essa pergunta foi realmente genial, Robinson. Vou tentar respondê-la. Infelizmente, não posso dar uma resposta concreta imediatamente. Mas isso já com a apresentação, com o tutorial que nós vamos apresentar a vocês, vocês vão ter a resposta. Mas ela vai estar aqui na minha cabeça. Vou pensar sempre nela para ir soltando informações, fragmentos de respostas em várias oportunidades. Eu não vou esquecer, não se preocupe. Também temos a dinâmica de perguntas. Nós temos uma sessão de perguntas e respostas. Vocês são no próprio painel do Zoom, de Q&A. Vocês podem perguntar. E vamos tentar dar a resposta a cada um de vocês. Então, a ideia é que possamos responder, que tentemos responder a todas as perguntas. Mas eu não me comprometo a responder absolutamente tudo. Se eu não tiver uma resposta, eu prometo que farei o meu melhor esforço para procurar a resposta correta com um especialista no assunto. E depois posso dar a vocês a resposta por e-mail ou como for. Vamos, então... Vou começar a compartilhar. Aqui, eu tenho várias apresentações, não é uma só. Vou começar com a introdução de IPv6. Roison, confirma que é a minha apresentação, por favor. Roison, você consegue ver a minha apresentação? Sim, muito bem. Como diz a descrição do curso, hoje nós queremos falar sobre os fundamentos do IPv6, o que é básico. Vamos nos concentrar, então, no coração do IPv6, no conhecimento que todos os engenheiros que queiram trabalhar ou fazer uma implementação de IPv6 devem ter. Inclusive, pessoas que já tenham feito uma implementação de IPv6 e não têm esse conhecimento, se tiveram a necessidade de fazer um troubleshooting na certa, tiveram problemas. Então, aqui a ideia é mostrar como funciona, como opera de zero o IPv6. No curso de hoje, não saiamos deste curso com dúvidas. Eu gosto de dizer que, muitas vezes, para entender o presente, temos que conhecer o passado. Então, partimos aqui do básico, do que é básico, para os aspectos mais técnicos do IPv6. Aqui eu vou passar rapidamente por esse slide. É simplesmente um pouco da história da internet, do TCP e IP, para ninguém é um segredo. que a internet já tem uma série de anos. Aqui estamos falando de 1969. No entanto, em algumas biografias, podemos voltar ainda mais no tempo, ir mais atrás. Mas, então, partimos aqui de 1967, com o início da ARPANET, que era a rede utilizada pela ARPANET nos Estados Unidos. Em 1981, houve um marco muito interessante. Eu sempre acho que isso foi o que determinou a internet de hoje. Em 1981, o pessoal da ARPANET disse... Não, em 1983, o pessoal da ARPANET disse... Sabem o quê? Nós vamos adotar o protocolo TCP e IP como nosso protocolo de rede. Esse foi um momento muito importante, porque, então, existiam outros tipos de redes e protocolos TXP, internet, outros protocolos mais. Então, a ARPANET já conhecia todos e disse... Bom, vamos escolher, então, quais os que vamos utilizar. E os aí escolheram, de fato, o TCP e IP. Bom, agora volto ao ano 81. Aqui, nessa época, saiu a definição do protocolo IPv4. Se vamos na página da IETF, procuramos na internet, temos a RFC-791, que mostra, que apresenta a definição do datagrama IPv4. É basicamente o mesmo que usamos hoje em dia, mais de 40 anos depois. Para pessoas como o Robinson e eu, que vivemos parte dessa evolução, isso é muito interessante. Agora, com relação ao esgotamento, esgotamento, já vamos abordar a pergunta do Robinson, por que passamos de um endereço IPv4 para o IPv6, tão longo como vocês viram na tela. Basicamente, o esgotamento de IPv4, porque o esgotamento de IPv4 já é uma realidade. Em 1990, há muitos anos atrás, foram feitos os primeiros estudos sobre o esgotamento desses endereços. Lembremos que, no ano 90, começa o crescimento da rede, mas houve mais expansão, surgiram mais provedores na internet, e muito mais tarde, houve o boom das .com e, em linhas gerais, todos foram se conectando rapidamente à internet. E, por isso, nos anos 90, já vão começar a surgir os primeiros estudos, dizendo que os endereços IP que tínhamos eram finitos. Isso vamos ver mais adiante. 4,3 milhões. Então, no final, a população do mundo era muito maior, cada vez maior, mais de um endereço IP. Então, as pessoas usavam mais de um endereço IP e foram se esgotando. Aqui, no ano 93, vemos que, daí em diante, já começa a ser a comercialização da internet, quando surge o primeiro provedor privado da internet, e, logo depois, as .com. Então, era muito fácil que os recursos foram esgotados. E, ainda mais sobre o esgotamento, se nós pegamos o 2 a 32, porque um endereço IPv4 tem 32 bits, então, matematicamente, o resultado vai ser de quase 4 bilhões de endereços. e a população mundial já está acima de 7 bilhões. É normal que todo mundo tenha um computador, uma tablet, uma Smart TV. Então, todo mundo vai ter a necessidade de conectar todos esses dispositivos. A política de distribuição de endereços IP, no começo, tinha classe A, classe B, classe C e classe E. E, realmente, a alocação era na classe A, B e C. E o que acontece na classe A, se lembrarmos da máscara da classe A, tinha cinco números, .0, .0, .0, .0. Então, vou ter endereços .000 com os bits. Na classe A, são aproximadamente 18 milhões que são de cada uma dessas empresas. E o que acontecia antes de existirem organizações como a LACNIC, por exemplo, as empresas, a Redskins, alocavam os endereços IPs segundo o seu critério. E com a tecnologia da época, tinha um pouco de imprecisão. Por exemplo, a IBM precisava apenas 5 milhões de endereços. como entregá-las em classe B ou classe C era quase impossível. O que era feito era alocar, por exemplo, 18 milhões para elas na classe A. E o que acontecia é que se eles efetivamente usavam apenas 5 milhões, tinha uma perda, por exemplo, de 13 milhões. Isso foi acontecendo e na classe B e a classe C podia acontecer o mesmo. Na classe C, se eu apenas precisava 30 e não podia ser alocado uma rede mais pequena, também tinha perda. Aqui temos um mapa que parece um pouco complicado, mas se pararmos para analisar, vemos como foi realizado o alocamento de endereços, mais ou menos atualizado. Temos os blocos de 0 a 555 e como foram alocados. a IBM, a HP, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, a LACNIC, que tem os recursos alocados de maneira certa. Então, para entrar já na parte técnica, as soluções e por que vem sendo tão demorado. ele falava que já vem isso de 20 anos atrás, o debate em universidades e já passaram 20 anos e ainda temos um monstro que está chegando e ainda não chega. Então, o que está acontecendo? Já na década de 90 já tínhamos evidência desse esgotamento. Então, o que pode ser feito? Em 92, a IETF, que é uma organização, um grupo de trabalho de engenheiros na internet e criaram uma série de normas e esse documento que muitos conhecemos, o CIDR, que é a numeração que é Classless Interdomain Routing. E o que temos aqui, aquele conceito de classe que eu já falei, que todo mundo já viu em curso, esse conceito de classe foi eliminado e por isso eu posso ter máscaras de, por exemplo, 2.5518, uma 255.224 e tudo diferente assim. E basicamente o que eu tenho é um prefixo e um tamanho. e essa nomenclatura é utilizada quando nós ouvimos as pessoas falando em máscaras no IPv6, claro que uma pessoa que talvez não conhece tanto, mas podemos falar. E uma outra solução da época foi o DHCP, que muitos de vocês talvez conheçam, que é, vamos imaginar o professor Robson que dá aula na Universidade Central de Venezuela, ele não dá aula 24 horas ao dia, ele não tem aula cheia de alunos 24 horas ao dia. Então, o que eu posso fazer com esse servidor? Quando os alunos chegam na aula, e acendam o dispositivo, nesse momento eu entrego os recursos. Isso ajudou para que também os recursos não forem utilizados o tempo todo. Uma outra solução que talvez seja a que deu mais vida para o IPv4 é o NAT. E com a norma RFC 1918, que é referência aos endereços privados. A rede 172.16.00 barra 12. Então, nas nossas em casa, quem tem uma caixinha que já comprou para Wi-Fi de qualquer marca, esse endereço IP desse aparelho é um endereço privado. E no conceito de NAT, eu tenho uma apresentação especificamente para o NAT, mas basicamente o que faz é traduzir. NAT é tradução de endereço de rede. e então traduz o endereço que vem do seu IP privado para um endereço IP para que possa entrar na rede e ter uma resposta adequada. Na sua casa, você recebe um com essa norma RFC 1918 e o NAT traduz para um endereço público. Claro, como tudo na vida, isso tem coisas boas, coisas ruins. Eu vou parar um pouco porque eu tenho uma apresentação já especificamente sobre o NAT. Algum comentário, Robson? num chat não, mas como você acaba de falar que o NAT converte endereços privados para públicos, mas eu achava que na internet tinha apenas endereços públicos. O que é isso? Ótimo, excelente pergunta. os endereços IP privados têm uma história muito linda. Na 172 16 00 tem uma história muito linda que tem a ver com o marco da internet. Primeiramente, houve pessoas no momento que falaram olha, eu gosto do protocolo TCP IP, eu quero montar a minha rede em TCP IP, mas eu tenho uma rede que não quero que fique conectada à internet. E então, aí começou a nascer o conceito de endereçamento IP privado. E parceiros como a LACNIC, meus da LACNIC trabalharam muito nisso. então, essa história por que utilizada essa rede, a rede 10 000, é utilizada porque cada bloco privado que eu falo pertence às classes que existiam, a 10 000 e a classe A. E por que foi utilizada essa? porque no momento de criação do conceito de endereçamento IP privado, foi ao mesmo tempo do shutdown da rede da Arpanet, quando ela está sendo desativada, era esse que eles tinham, então, como ela não ia ser mais utilizada, vamos utilizar ela como rede privada. e a 00 barra 12 era da classe B, que tem esse prefixo 072, porque era a primeira disponível na classe B no momento que foi criado esse conceito. E o mesmo acontece com a classe C, que é 12. 072.268, no momento que foram criadas as redes privadas, era a primeira disponível. E conceito que significa que são endereços que não podem chegar na internet. Na internet, por exemplo, agora, na minha casa, eu tenho uma assinada, e se eu tentar acessar a internet com esse endereço, os fornecedores de internet não vão permitir, vão bloquear. O que vai acontecer, Juan? Vai acontecer. Então, desculpa, Alejandro, para facilitar o trabalho das intérpretes. O que você quer falar quando você falou que eles vão dropar o seu endereço? É bom que eles vão deixar de fora. Eles vão excluir esse endereço. Então, falando de endereços privados públicos, às vezes as pessoas falam de endereço IP válido e não válido. Eu não gosto muito de pessoas que falam desse jeito, porque no válido estão falando de IP público que pode acessar internet, acessar o Facebook, Yahoo, todos os fornecedores. e o inválido, às vezes as pessoas falam desse jeito para um privado, mas eu não gosto, porque eu posso gerar um IP privado que está perfeitamente escrito e não é necessariamente inválido, mas eu sou um pouco exigente com as palavras e o jeito de falar das coisas. Mas no IPv6 o conceito de IPv6 não existe. O nome é IPv6 global. Se você fala de IPv6 público, está quebrando a linguagem que é utilizada no marco. Mas em geral todo mundo vai entender se você fala IPv6 público, mas o certinho é falar global. Então, agora vou passar para uma questão muito linda que é o cabeçalho. Por favor, se tem perguntas, dúvidas, é só falar. tínhamos mencionado também na descrição que o curso era técnico. Bom, então vamos ter que conversar de uma forma técnica sobre o formato, o que é transmitido no cabo. Vamos falar sobre o cabeçalho IPv6. Pessoalmente, quando falamos sobre o cabeçalho IPv6, é bom sempre fazer uma revisão sobre o passado. Então, vamos falar sobre o header ou o cabeçalho IPv4, por exemplo. Vamos lembrar IPv4. Na versão IPv4, vamos ver se eu consigo escrever aqui. Um segundo, vamos ver se eu consigo. Aqui eu tenho o bit 0, aqui eu tenho o bit 31. basicamente, o que acontece aqui? Do bit 0 até o 31, eu tenho 32 bits. O que acontece com o campo do cabeçalho IPv4? No primeiro campo, vejam que cada caixinha que vemos aqui são campos. IPv4 tem 12 campos. pode ter um campo opcional, como este último, que, ao ser opcional, pode ter um tamanho de cabeçalho variado. É importante que vocês levem isso em conta. O tamanho do cabeçalho IPv4 pode mudar. vamos, então, caixa por caixa, ou campo por campo. A versão no mundo IPv4 sempre estará marcada com o número 4, em binário, claro. Também, depois, eu tenho um campo chamado tamanho do cabeçalho, internet header length, em inglês, que, basicamente, é o tamanho que alterá todo o cabeçalho. Eu preciso desse tamanho porque eu posso ter opções ou não. Isso pode variar entre 20 bytes, que seria até aqui. Aqui temos 20 bytes. E, na grande maioria das vezes, na internet, vamos ter esse tamanho de cabeçalho, 20 bytes. O que mais temos aqui? Temos um campo chamado qualidade de serviço, type of service, ou tipo de serviço. Na nomenclatura moderna, chamado de DSCP, que, basicamente, significa isso, tipo ou qualidade de serviço. Então, tenho redes de voz, de áudio, de vídeo, eu marco aqui de acordo com a minha necessidade. Temos um número e a rede global vai tentar levar para o link com maior ou menor delay, segundo o necessário. Tem um tamanho total, total length. Vejam que há dois campos que fazem referência ao tamanho. É muito importante ver isso, porque, quando falarmos de IPv6, vamos ver que há um só campo. Depois, vamos falar um pouco sobre o cabeçalho de IPv6, porque tem um tamanho fixo, não como este, que pode ser variável. No mundo de IPv6, há um só cabeçalho que faz referência, então, ao tamanho total dos dados. temos um campo chamado identificação, ou ID, muitos de vocês já devem ter visto. Em geral, quando um pacote na rede, quando coloca um pacote na rede, ele precisa ter um ID. Em IPv4, existe o conceito de fragmentação, conceito que, tradicionalmente, eu coloco com letras maiúsculas, não vai existir no mundo de IPv6. Em IPv6, os pacotes não são fragmentados. Se quiserem que eu fale mais, nós podemos, posso falar mais. depois temos os flags neste campo. Temos, em geral, três bits, um reservado e dois bits mais. Um chamado MF, mas fragmentos, que é bem importante que nós conheçamos este. E o outro se chama DF, que seria o não, o defragmentado, perdão. Aqui estamos também um campo chamado deslocamento do fragmento, ou fragmento of sets. ele indica a fragmentação e depois eu vou me deter para explicar um pouco mais sobre isso. O que acontece no mundo do IPv4? Se eu injeto um pacote na rede, esse pacote sai, mas quando sai na minha rede, ele terá um tamanho. Esse tamanho será definido pela necessidade do envio, mas muitas vezes será definido pelo MTU. E o que significa isso? vou tentar escrever aqui, MTU. Ok, a unidade máxima de transmissão, aí está escrito em inglês. Se eu quero passar, por exemplo, Robson, por exemplo, eu tenho uma máquina virtual, eu digo assim, quanto ocupa? 4 gigabytes de dados. E eu digo, bom, pode mandar, mas claro que o meu computador não pode meter os 4 gigabytes de um pacote na rede, então o que o meu computador vai fazer? No meio, por exemplo, a rede Wi-Fi vai dizer ao meu computador, sabe de uma coisa? O meu MTU é de 1.500 bytes, geralmente o mais usado. Então, tendo 1.500 bytes, toma esses 4 gigabytes de dados na máquina virtual que você quer passar para o Robinson, o Robinson para mim, e você divide os pedacinhos, o total em unidades máximas de 1.500 bytes. Então, quando você injeta na rede, vai com esse tamanho. E a fragmentação, quando acontece? Quando passar pelo provedor entre o Robinson e eu, e esse provedor diz, eu não aceito o pacote de 1.500 bytes, mas só de 1.400, então esse pacote deve ser dividido em dois. Bom, vocês já vão entender por que eu estou falando tanto sobre fragmentação. Quando isso acontece, vejam tudo o que vai acontecer num roteador que vai fazer isso. Ele deve copiar a identificação em cada pacote, vai ter que lidar com os flags para indicar se é MF ou DF, para indicar, por exemplo, MF em 1 e adicionalmente o fragmento, o deslocamento do fragmento ele deve colocar. Por quê? Porque sai na minha rede para a rede do Robson e deve estar em uma determinada ordem. Para isso, vamos usar esses bits ligados ou desligados mais à fragmentação. Então, ele vai reconstruir o pacote da forma como saiu do meu computador para o computador de destino. essa é uma carga muito alta para determinados dispositivos. Mas temos outro campo chamado Time to Live, tempo de vida no mundo IPv4. Este conceito, então, foi mantido em IPv6 com outro nome, HopLimit, mas o TTL o que faz é dar um tempo de vida ao pacote. O tempo não é uma palavra exata, mas é o que, basicamente, o que o TTL faz. cada vez que um pacote passa para um dispositivo de camada 3, esse dispositivo pelo qual o pacote passa terá a necessidade de diminuir o TTL em 1. Quando chegar a 0, significa que a vida do pacote acabou. Para os que sabemos, os que estamos aqui na rede, já fizemos um pin de 3 routes, sabemos, bom, foi fazendo, foi usando esse mecanismo como técnica para saber o número de hops ou saltos pelos quais o pacote passou. Depois temos aqui o protocolo, o campo protocolo, que vai indicar aqui qual é o protocolo do pacote exatamente que estamos tentando passar na rede. Eu levo o TCP, eu levo o DEP, levo algum protocolo de roteamento, será que eu levo um túnel? Tudo isso será indicado no campo protocolo. tem outro chamado checksum, ou soma de verificação do cabeçalho, que é um mecanismo para saber se o pacote não sofreu danos no caminho. Então, o que eu faço na hora de mandar o pacote e de enviá-lo? Eu aplico um algoritmo, faço uma verificação dos campos existentes no datagrama, aqui eu vou obter um campo de 16 bits e uma quantidade de números de 0, 0, 1 até 0, 1. Quando a outra entidade receber isso, vai aplicar o mesmo algoritmo para verificar se houve dano ou não. Neste aqui, temos endereço de origem, temos 32 bits, endereço de destino 32 bits e as opções, se for o caso, usá-las. Então, este no caso, seria o cabeçalho IPv4. um segundo. Muito bem. Alguma pergunta até aqui sobre o cabeçalho IPv4 antes de passar à IPv6? Foi uma explicação bastante breve. Alejandro, podemos seguir em frente, não há perguntas. Vamos muito bem. Muito bem. Falemos, então, sobre o cabeçalho IPv6 agora. O cabeçalho IPv6, eu tenho um slide maior, daqui a pouco vocês vão ver. mas vamos mencionar basicamente o que mudou. Vocês acham que algumas pessoas vão ter problemas para enxergar aqui o que está sendo mostrado, mas vamos mostrar aquilo que foi eliminado ou excluído. Vejam, houve uma classe de... Ou seja, quando falamos de IPv6, tudo é muito mais rápido que IPv4. Então, por exemplo, o tamanho do cabeçalho foi excluído. Por quê? Sempre são 40 bytes num campo chamado ID, também foi eliminado, outro chamado flags, que as bandeiras também foi eliminado, o deslocamento do fragmento também foi eliminado, e o checksum também foi eliminado, e as opções finais também foram eliminadas. Esses campos já não existem na versão IPv6. por isso, para que o roteador manipule IPv6 é mais rápido, mais fácil e mais cômodo, porque há menos campos. Por que tudo isso foi eliminado? Porque a fragmentação já não existe. Então, tanto campo ID, flags, deslocamento do fragmento, etc., não preciso, porque não há fragmentação. eu mencionei, porque, por exemplo, eu mencionei que eu queria transmitir alguma coisa para o Robinson, sai num pacote, pacote de 1.500 bytes, no meio, dizem, não, eu não posso com esse tamanho, o meu MTU é de 1.400 bytes, então, deve haver uma fragmentação. Nesse caso, IPv6, isso não vai acontecer. Há mecanismos chamados PMTUD, mais adiante, eu vou mencioná-los, PMTUD, que significa PATHMTU Discovery, que é o algoritmo usado para isso. Com isto, eu posso saber qual é o MTU máximo para chegar até o Robinson. Se eu sei que é 1.390 bytes, todos os pacotes do Alicandro e da Costa para o Robinson vão ser de 1.390 bytes. Essa fragmentação não é preciso ser feita para as pessoas que estão interessadas, environmental friendly, ou seja, que for amigável ao ambiente. Hoje em dia, se vocês pegam um roteador, injetam 5, 10 gigas de tráfego, por exemplo, IPv4 e IPv6, consome menos CPU em IPv6 do que em IPv4, então, é importante saber. Aqui, o checksum, ou soma de verificação, é interessante saber por que esse campo foi eliminado. Esse campo, pensemos, é um campo tão importante, como vai ser, como foi eliminado? Vai indicar se o pacote chegou bem ou mal no seu destino? Vamos ver. Checksum. Voltemos um pouquinho para ver. Aqui eu faço referência. O checksum foi eliminado, então, em IPv6. E por que? Porque o campo... Por que? logicamente, foram feitas muitas provas, mas em nível de camada 2, quase todos os protocolos ou todos vão ter o seu próprio checksum. Se comparamos, por exemplo, a internet que mais utilizamos, vamos ver que a internet vai ter o seu campo de redundância cíclica, checagem de redundância cíclica, que é bem similar ao checksum. Então, esse CRC já me serve como checksum. Então, posso fazer isso, por exemplo, no pacote camada 2. E na camada 4, TCP, UDP, etc., todos os protocolos também nessa camada têm o seu próprio checksum. Então, dissemos, para que vamos colocar esta matemática, que é algo muito pesado? Vou ter que tomar várias palavras do meu cabeçalho, por exemplo, para calcular o checksum, que é basicamente um complemento e é uma matemática pesada por cada pacote. O pacote é facilmente calculado, mas hoje em dia as redes com tantos gigas de tráfego, logicamente, levariam a um grande consumo. Então, essa matemática não é necessária no mundo do IPv6. E as opções também foram eliminadas. vamos passar então para ver o que mais aconteceu no cabeçalho IPv6. Quatro campos mudaram de nome. Temos aqui um campo que chamava tipo de serviço, agora é classe de tráfego, mas é a mesma coisa. O tipo de serviço ou a qualidade de serviço que eu tratava aqui, agora vou tratar deste lado. Temos um campo também chamado tamanho total. Não preciso de dois campos sobre tamanho. tinha um que se chamava tamanho total. Antes é tamanho total, agora é tamanho de dados. Por quê? Porque o tamanho do meu cabeçalho eu sei que é de 40 bytes. Tendo dito isso, já sei que os dados que vão aqui embaixo bom, isso é o que interessa indicar. quantos dados contém. Porque no cabeçalho eu já sei quanto tem, tem 40 bytes sempre. O que mais temos? Temos o campo protocolo, que é chamado de próximo cabeçalho. E vocês podem ver aqui que os campos tentam ser mais realistas na versão 6, que indiquem na realidade o que realmente fazem. Temos um campo que antes chamava tempo de vida, o TTL, agora se chama hop limit, que é mais perfeito do que isso, não é possível, o limite de saltos entre um ponto e outro. Então, aqui se eu indicava 5 como TTL, podia passar por 5 camadas a 3, firewalls, routers, etc. Agora, temos como hop limit, que tem muito mais sentido o termo, apesar de que a função seja a mesma. se vocês sabem o que fazia o protocolo, sabem o que faz o próximo cabeçalho, ou seja, só mudaram os nomes para que serem mais indicativos. O campo identificador de fluxo, como tal, agora é maior, antes nem existia, temos flow label, algumas pessoas falam de qualidade, como usam isso como qualidade de serviço, para voz, vídeo, pode ser também para um cliente, para fazer o source routing, é muito utilizado também. então com esse fluxo vai passar por um caminho na minha rede que eu quero. Vários campos ficaram, a versão antes era 4, agora é 6, endereço de origem e de destino, e mudou a quantidade de bits. No começo, o endereço IPv4, IPv6 é muito maior, e onde é que está escrita é aqui. E assim é como fica o cabeçalho. Eu vou esperar agora 10 segundinhos por se alguém tiver alguma pergunta ou comentário. Temos sim perguntas, estávamos esperando você chegar nesse ponto. E as perguntas são sobre a privacidade se todos os endereços IPv6 são globais, eu posso esconder, ocultar de alguma maneira, porque o endereço IP é público, alguma outra pessoa pode utilizar. então, essa é uma das perguntas e outra das perguntas é sobre o tipo de segurança. Claro que sim. Claro que sim. ainda do que no mundo de IPv4. Basicamente, e é muito interessante, eu vou parar um pouquinho aqui, falar um pouco da história, para que estemos todos na mesma página. O mundo é tão enorme do IPv6, um número tão enorme de endereços possíveis. Eu sempre falo o número que existe a quantidade de IPv6 e eu sempre esqueço o número exato, porque é comparado com a quantidade de areia no deserto, a quantidade de estreias no universo. É uma loucura, realmente, a quantidade. Então, a privacidade em IPv6 é e depois eu vou falar um pouco da história. Hoje em dia, por exemplo, na minha casa eu tenho IPv6. E o que a minha computadora faz? Por exemplo, se eu abro um site agora e coloco um endereço IP, como o endereço não tem as coisas tradicionais, é gerada pelo computador, o meu computador aproximadamente cada duas horas vai gerar mais uma. Então, vá mudando o endereço. Então, se alguém, para alguém conseguir me localizar, é ainda mais difícil. E também há muitas ideias, mas esses são os padrões que já tem alguns anos. pelo menos 8 anos. Eu acho que 8, 10 anos, mais ou menos. E a história disso é que no começo, no mundo IPv6, todos os endereços serão formados pelo host, mas com base no mesmo algarismo. E então, o endereço utilizado pelo host era de 64 bits com o prefixo da rede e o EUL64. E de onde vinha esse EUL64? E esse era o problema para a privacidade. Era baseado na Macadres, que sempre vem dos bits que tem no cartão de rede. E, explicitamente alocados. E então, se eu ia na internet, os últimos 64 bits do meu endereço eram sempre os mesmos. Se eu acessava, por exemplo, o site da universidade, eu podia ser, podia acompanhar o que eu fazia. E sabiam que eu estava no site da LACNIC no Uruguai e controlar os movimentos. Então, vamos criar os algoritmos para o IPv6 para proteger a privacidade. Então, quase duas horas é gerado um endereço novo. cada vez que eu acesse a rede, dependendo do dispositivo, pode manter o endereço velho mais ou menos por 24 horas, dependendo de uma série de coisas. claro que a segurança é sempre uma preocupação que possa ser acessada de fora. É um risco, sim, legítimo, uma preocupação legítima também, mas nós vamos ter firewalls, as caixas, o aparelho da nossa casa tem e só, por exemplo, vai permitir uma conexão que sai para fora. As possibilidades, claro que sempre existem, mas as possibilidades de que você tenha um endereço IP e alguém pegue ele é muito difícil. É tipo vários raios caindo na cabeça ao mesmo tempo. Foi feito um teste de segurança que eu gostei muito. Colocaram uma chave muito fácil com um endereço IPv4 público e com o IPv6 global e o IPv6 não foi atingido nunca. Então, pelo menos, hoje em dia, nessa data, não temos que nos preocupar tanto. E tinha uma pergunta sobre o ICMP, né, só há um tempinho. o RFC 4890, mas se você prefere, daqui a um tempinho, quando a gente fala em segurança, porque também temos perguntas sobre qualidade de serviço, e então, como temos um tempo limitado nesse seminário, são quase doze. Então, vou pular dessa apresentação para a de descoberta de vizinhanças, que eu acho que é muito, bem importante. Eu tenho uma apresentação sobre segurança, falando especialmente sobre vazamentos, e routing e switching, mas para não ficarmos perdidos, vamos deixar isso aí. Mas não se preocupem que as perguntas serão respondidas, e caso não seja possível, vocês ficam com o meu e-mail. Bom, vou responder a pergunta do E. Morillo, porque o que a gente está falando sobre a segurança, fica claro, mas eu não sei sobre, por exemplo, P2P, diferentes sessões para hosts, é claro, mas não é claro para mim, para o caso de dispositivos de rede com IPV6 fixas. Então, eu vou ter endereçamento IPV6 com endereços fixos, com um router, uma impressora. Então, nesse caso, sempre vou precisar ter firewalls, listas de acesso, todos os protocolos de segurança comuns, como você faria com um endereço IPV4 público. Felizmente, tem muitas maneiras de fazer segura, uma sessão de BGP, um TCPAO, IPV5 e ainda mais. Bom, então, vamos passar para a outra slide, a de descoberta de vizinhança. E essa é uma outra parte central do IPV6. que é a descoberta de vizinhos, de vizinhança. As slides estão em inglês, mas não tem muito texto, e eu vou explicando tudo passo a passo, para não ficarem dúvidas. A descoberta de vizinhas, algumas pessoas chamam NDP. Quando aparece ND, descoberta de vizinhos, em inglês, Neighbor Discovery. Em espanhol, não sei por que não falamos de outra maneira. E muitas pessoas têm espanhol, falam NDP. NDP é o protocolo de descoberta de vizinhanças, mas a gente usa essas expressões diferentes, mas é o mesmo. Então, temos o cabeçalho com o IPv6, agora eu posso explicar isso, mas antes não podia. E graças às suas perguntas, eu sempre uso as perguntas de vocês como guia para a sessão. E a filtração de ICMP, eu vou usar essas perguntas para responder, para explicar isso agora. E o NDP, o que é essa descoberta de vizinhos? basicamente, é uma suite de mensagens, são várias mensagens, basicamente, como no IPv4, nós falávamos muito do ARP, quem pode responder para fazer a sessão um pouco mais dinâmica, para que serve o ARP? O alguém pode ajudar? Vocês podem escrever no chat. Aqui, colocaram para associar um endereço IP a um host. E falta um pouquinho mais de informação para obter MAC com um endereço IP dado Gabriel. Também, eu fico muito feliz que o Ariel esteja aqui participando, mas, basicamente, é isso que faz. Tem uma tabela de conexão do endereço IP com o MAC. aqui. ARP, então, vamos escrever, significa protocolo de resolução de endereço. E, como a Ariel falou, associa o consulta um endereço MAC com endereço IP. Quando vocês fazem, vocês estão em casa e na sua rede Wi-Fi e vocês querem chegar no roteador da rede, eu vou fazer isso agora. Vou hacerlo aqui. É bem simples isso. Vocês conseguem ver aí o meu terminal. Basicamente, se eu estou em uma rede, o meu computador nesse momento tem dois S&3. Tenho esse endereço IP 2223. Então, vamos ver, quando vocês fazem um ping, o primeiro, se vocês não sabem nesse momento, o primeiro que o computador vai fazer é o endereço MAC. Os pacotes na rede local são entregues também na MAC address no endereço MAC de destino. Então, tem um comando no ERP que é RUHAS, quem tem. Então, pergunta quem tem esse endereço. É um comando de broadcast na minha rede e vai receber uma resposta. Quem é que vai responder quem tem esse endereço? Vai falar só eu. posteriormente, a comunicação no nível da camada 2 vai ser feita para a MAC de destino do computador. ARP menos AN é a resposta da pessoa. Essa é a tabela MAC do meu dispositivo, uma rede mais privada que eu tenho em casa. Então, está falando que esse endereço tem esse endereço MAC. Então, por que eu parei para ver isso? Porque eu quero que nós consigamos ver que o protocolo NDP faz, substitui o ARP. O ARP não existe do mesmo jeito no mundo IPv6. Não existe o Broadcast que tínhamos no IPv4 e o IPv6 tem implementado um algoritmo para isso. E caso seja sustituído por um pedido de vizinho, que é Neighbor Solicitation. Em inglês, aqui, temos alguns exemplos. Vou pular um pouco isso. Então, temos uma suíte de comandos que permite fazer. Também tínhamos no ICMP Router Discovery, no IPv4. No mundo de ICMP, temos o ICMPv6. Inclusive, no mundo IPv6, está mais ordenado do que no IPv4. eu acho que nessa apresentação não está mais na de segurança, tem. E no cabeçalho do IPv6, estou indo devagar nisso, porque vocês perguntaram, mas se paramos para ver, tem três campos, um tipo, um código, um checksum e um payload. Isso é tudo o que tem. O tipo e o código em ICMP versão 4 não tem muita ordem, os números históricos, mas para essa nova versão, porque tem erros de numeração, reporting, e tem esse número. E algumas coisas que existem na descoberta de vizinhos, que antes não existiam. Vamos ver o processamento da rede, que é muito bom. Na enorme maioria das redes, não vou ficar sem endereços, o dc, etc, server, para fazer coisas complicadas, não vai ser necessário. Na grande maioria das redes, vamos realmente, não vamos necessitar tantas coisas para determinar os endereços Mac e várias coisas mais. existem apenas cinco pacotes em março. Todos são pacotes ICMP versão 6. Todos. É importante ter isso em conta, porque quando falamos sobre o que podemos filtrar ou não, era o que fazia referência à pergunta anterior, tem muito a ver com, pelo menos em rede local, que tem referência com aquilo que eu não devo filtrar, porque senão eu posso romper a rede, por exemplo. Então, com isso, os pacotes que você tem em PVC se referem em NDP. Tem um router solicitation, bom, solicito aqui, vejo a versão, vejo o tipo, router advertisement, neighbor solicitation, re-neighbor advertisement e redirect. Alejandro. De novo? Pode falar, Robson. Queria comentar que o Willi fez uma pergunta relacionada a isso que você já está respondendo. Estamos aproveitando muito a explicação e vou sair uns segundinhos e já volto. Mas eu vou anotar as perguntas para passar novamente a você. Obrigada, Willi, pela pergunta. Olá, Willi, como vai? Vamos abordar a sua pergunta. Agora, você está falando sobre... Um segundinho. Vou repetir a pergunta do Willi por se as pessoas não puderem vê-la. Na verdade, havia duas perguntas do Willi. O Willi pediu para falar sobre RQFC 490 790, basicamente algo muito... 890, perdão. Eu sei a qual RFC você se refere, desculpe, talvez eu não saiba detalhadamente, não conheça detalhadamente todo o documento, mas eu sei sobre o que a RFC fala. Vou ampliar um pouco sobre este documento. Este documento é muito importante, fala sobre as recomendações do que eu devo e que eu não devo filtrar no ISMP nas nossas redes IPV6. É muito importante, principalmente quando se refere à segurança. E a boa notícia, Willi, é que não é o único documento sobre isso, não vou dizer o nome do vendor, do provedor, mas é muito grande, é muito famoso, talvez ele tenha perdido um pouco de mercado na América Latina e não falo mais sobre ele. ele tem uma pontezinha no seu logo, ele é realmente famoso, esse provedor tem documentos excelentes sobre o que filtrar e o que não. Não só tem documentos muito bons, mas também tem exemplos. Então, por exemplo, no caso, um rodeador que deve permitir ou que deve bloquear, tem os access já armados, já prontos, determina tudo. O que você menciona aqui especialmente sobre o CMP versão 6 com hoplip igual a 1, eu não tinha visto, eu não sei se essa RFC menciona especificamente isso, mas eu não sei por que deveria ser bloqueado. Seria interessante ver se por trás disso há alguma notificação. Se foi mencionado, logicamente, deve haver a dúvida. Então, tradicionalmente, quando chega a um dispositivo, o hoplip, o limite dos hops é que eu quero o TTL no IPv4, quando marca em 1, eu tenho que marcar em 0, o dispositivo que tiver que fazer isso, que tem essa função, terá a responsabilidade de enviar um pacote de volta para o endereço de IP de origem, ou seja, o pacote deve ter chegado com TTL 1, que posteriormente vai passar a 0, e deve chegar com a informação de time exceeded on transit. Por quê? Por que precisa bloquear? Ou seja, por que está em 1? Na verdade, eu não sei. Mas, sua outra pergunta, se afeta a totalidade das rotas? Sim, claro, afeta, sim. Bom, mais adiante, podemos falar sobre isso, Willy. Muitos, podemos continuar isso por e-mail, por exemplo, mas a sua pergunta está muito boa e eu agradeço por ela. Bom, vou te dar uma resposta ao contrário, no sentido contrário, algo muito interessante que acontece no INDP, porque estamos vendo nesse momento e é muito interessante que entendamos o coração do IPVC, se não entendemos isso, não entendemos mais nada. Então, o que acontece ao contrário? Um pacote de INDP deve ter sempre o hop limit em 255, esse é o limite máximo, esse campo então é de 8 bits e todos esses bits devem estar ligados, por quê? Porque essas são as coisas que eu faço dentro da minha rede, eu não faço NDP de uma VLAN a outra VLAN ou da minha rede a rede do Robinson ou do Ariel que está na Argentina, não, eu não faço assim. O que contém esses pacotes NDP que tanto mencionamos? Bom, podem conter muitas coisas, endereço de origem, aqui o endereço de origem, link layer, o destino, informação sobre o prefixo, o cabeçalho redirecionado, o MTU, essa informação do prefixo é muito importante, graças a isso é que o roteador pode ser autoconfigurado. Tem uns exemplos, aqui tem os cinco pacotes e tem um exemplo de quatro. vamos ver o mais básico primeiro, este seria a substituição do conceito ARP que já mencionamos. Então, vamos ver uma rede IPv4 ou uma rede IPv6. Vamos pensar que todos estejamos em IPv6 e preciso conectar o computador que está do lado, pode ser um roteador, impressora, o que for. Eu sei qual é o endereço NDP, eu não sei, eu já estava estaticamente na minha tabela de host, eu obtive por o endereço, não importa. Eu preciso me comunicar com ele. Então, o que eu faço como host? Eu envio um pacote chamado NS, Neighbor Solicitation. No mundo IPv4, a gente mandava um who has, mas já não existe isso. Em IPv6, mandamos o Neighbor Solicitation. Veja como fica bonito, escrevemos a origem, a de destino, a origem é a A, destino seria um multicast, e melhoramos então muito a rede com isso. O host A, eu deposito o pacote na rede, mando para o B e vai chegar então aqueles que o pacote tiver que chegar. Por enquanto só ao B, mas sendo multicast, pode ir para todos. Vamos ver então a descrição. O Neighbor Solicitation é um dos comandos do pacote da Switch NDP. Então, determina o endereço link dos vizinhos, ou seja, que é o MAC address, o endereço MAC. Substitui o protocolo ARP e usa multicast, como já tinha mencionado. Temos o Solicited Node, aqui, por exemplo, No Neighbor Solicitation, que, bom, faz referência ao endereço solicitado. Aqui, vou complicar um pouquinho, mas não vou falar mais de 40 segundos. Eu vou usar os últimos 24 bits do endereço dele, o B, e vou concatená-los com os 104 bits fixos. E, com isso, eu crio esse endereço Solicited Node, que é Multicast, é um endereço multicast especial. E é uma maravilha, porque serão muito poucos os hosts que estarão nesse grupo multicast. Quando, depois que eu deposito o pacote, bom, com o ARP, por exemplo, nós inundávamos a rede quando tínhamos que procurar uma casa de alguém. Não, aqui vai atrás de muito poucos computadores. Então, o que acontece depois? NDP, NDS, Neighbor Solicitation? Funciona, então, assim, o que acontece com a resposta? Bom, temos aqui essa beleza. ele recebe, o B recebe, basicamente, e diz o seguinte, esse endereço IP para o qual está procurando o MAC, eu, é minha, eu tenho. Então, eu vou te responder com o Neighbor Advertisement, ou seja, uma resposta, uma solicitação de vizinho ou Neighbor Solicitation, então, é o Neighbor Advertisement. Ele vai, então, mandar um pacote para o A, informando o endereço Link Layer, meu MAC Address, para o A. E vocês perguntarem, em nível técnico, como fazemos isso, como informamos? Essas são perguntas interessantes que podemos fazer dentro de uma máquina virtual, dentro de uma rede IPv6, se vocês tiverem, experimentem para ver como funciona. Essa informação é um payload ICMP, versão 6. Eu vou responder, então, um pacote IPv6, tipo 136, versão 6, e o payload deste pacote é a MAC Address que ele tem, que tem o... Bem, a partir daí, o endereço A começa a construir a sua tabela, como temos a tabela do RP, também temos o Naval Discovery, então, ele começa a fazer a sua tabela e sabe que esse IPv6 tem tal MAC Address. Então, pode se comunicar em nível de camada 2 e também de camada 3, com o endereço correspondente. Vejam que em nível de camada 2... Não, camada 3. Vamos falar sobre camada 3 para não prolongar muito esta explicação. A solicitação, Neighbor Solicitation, foi multicast, mas a resposta é unicast. A rede está bem otimizada nesse sentido. Vamos ver outro... Vamos falar de os paquetes mais importantes que existem que se refieren ao coração de IPv6. E isto que eu vou mencionar é sumamente importante. Fíjense en esta rede. Eu tenho um enrutador, tenho dois PCs. Ok? Como eu havia mencionado várias vezes que em IPv6... IPv6 tem o conceito de plug and play, e funciona espectacular. Se eu me encontro em uma rede de IPv6, eu coloco o cable e automáticamente meu host vai buscar sua direção, vai gerar sua direção IPv6, vai identificar o gateway, muito provavelmente os DNS, e tudo se vai conectar quase perfecto. Ok? Por não dizer perfecto, alguns problemas podem haver sempre. o que acontece? Existe um enrutador em todas as redes, não? A imensa maioria... Há um roteador para todas as redes e para a maioria há um router. Inclusive, isso é feito por defeito, de maneira predeterminada. Eu tenho o roteador, na maioria dos fornecedores, talvez tenha algum que não faz, mas o meu router tem o IPv6, o que vai fazer com o roteador dos clientes? A conexão, o ISC6D, e ele vai enviar o tempo todo, aproximadamente cada cinco minutos, porque não tem um número estabelecido na norma, vamos enviando pacotinhos RA. Basicamente, faz isso para falar que é um roteador que existe na rede. O roteador envia esses pacotes RA e o que contém opções, prefixos, o tempo de vida, Lifetime, os flags de autoconfiguração. E por trás, o que acontece é que, quando envia o pacote, todos os computadores recebem. É quase um pacote broadcast, mas é multicast, que é para todos nós. E os computadores recebem, analisam o que está escrito, opções, prefixos, Lifetime, o flag em ICMP V6. Feito isso, depois de receber esse pacote, esses computadores analisam, checam o prefixo e podem se autoconfigurar. E o que é se autoconfigurar? É o perfil da rede. Eu vou fazer uma analogia ruim, mas eu acho que é didático. imaginem que eu falo para vocês, todos estamos na rede 10.000. Por favor, configuram os endereços IP. E então, Robinson, por exemplo, eu tenho 10.00025, Sandra, 10.00031, e assim por diante. Mas, eu não sei, eu só falei o prefixo para eles. E o roteador faz isso com múltiplos de 6, e aí, eles autoconfiguram o céu. E por isso, no IPv6 funciona muito bem essa autoconfiguração. Mas, por exemplo, se o Ariel configurou a 10.00025 e a Carolina também configurou a 10.00025, o que vai acontecer? Bom, o IPv6 tem mecanismos para detectar a duplicação. Então, essa autoconfiguração não deveria acontecer nunca. Não se preocupem por isso. E, resumindo de novo, o roteador envia pacotes RTA aproximadamente cada cinco minutos e essa informação é recebida por todos os computadores da rede. temos uma piada nesse mundo geek, nerd, que é que os roteadores no mundo do IPv6 têm tanto orgulho de ser roteadores nesse mundo que estão falando o tempo todo para todo mundo que eles são o roteador do IPv6. Eu tinha também no Redirect essas mensagens. No IPv4 funcionava muito bem e existe também no mundo do IPv6. Eu gosto de fazer um desenhinho a mais na slide. Por exemplo, eu posso estar aqui e temos um outro local aqui. temos a cidade Valência, por exemplo. Esse é um pacote muito lindo, vocês talvez muito interessante, vocês talvez já conheciam, tinham o IP Redirect já habilitado de forma predeterminada, mas pode ser um pouco complexo. Eu acho que muitos de vocês podem ter visto isso já, mas é complexo. Eu tenho esse computador que tem de maneira predeterminada esse roteador A e o meu computador quer chegar à Valência e sabe que para fazer isso tem que passar pelo roteador B. Se eu envio o pacote, passa do computador C para o roteador A, do roteador A para o roteador B e o roteador B manda para a Valência. Temos a resposta do roteador B e o B não envia para o A porque está conectado diretamente. Deixa na rede e o computador C pega da rede. O que acontece é que eu estou gastando recursos largo de banda nesse pedacinho. Estou usando também processamento, memória do roteador A para fazer esse roteamento. também tem um roteamento assimétrico porque temos um fluxo de dados grande, por exemplo, com um TCP de camada 4 enviado pelo computador C para o roteador A e o roteador B e a Valência, mas se quer continuar transmitindo para a Valência, se eu não recebi nunca a resposta de Valência. Então, temos essa assimetria e talvez nem se comunique em nível de TCP porque não tem todo o fluxo de dados. Então, o pacote redirect o que faz basicamente o roteador A vai ter a inteligência de que computador C e roteador B estão na mesma rede. Então, vai enviar um pacote redirect para o computador falando, olha, não me envie mais os pacotes, envia para o roteador B. E aí, podem se comunicar perfeitamente, diretamente. Vai alterar a tabela de roteamento em tempo real graças a esse pacote que recebeu e os pacotes para Valência vão por aqui. O resto dos pacotes, sim, vão continuar passando pelo roteador A. Temos alguma pergunta? Ah, bom, Fernando, muito bom. Muito importante isso que o Fernando apontou. O que você explicou é o que se chama Slack? É sim, exatamente. Muito bom, eu vou acrescentar aqui. E aí, só um segundinho que eu vou escrever. Tudo isso que eu falei da autoconfiguração, é esse Slack, que é a configuração sem estado, com DC, HP, é a configuração com estado, mas no mundo de IPv6, em geral, é utilizada essa sem estado. O que é a configuração sem estado? É que o dispositivo recebe o pacote RA, analisa ele e se autoconfigura. Isso é sem estado. Então, agora, eu acho que já podemos passar para a segurança. Temos mais alguma pergunta? No caso de vários fornecedores na internet, o que acontece com as IP, os endereços IP internos para cada host? a pergunta de Maurício é quando você tem balanceamento de vários fornecedores cost? Bom, até hoje é discutido isso e eu tenho boas e más notícias. Eu vou começar com uma ruim que, infelizmente, não, é bom que esse seminário web fique gravado, mas vai ser solucionado com uma 6.6, mas é bastante ruim, eu não gosto muito. Eu vou falar do Nath após isso, mas o que acontece com esse balanceamento? Você pode falar se estou errado. O cenário que o Maurício sugere, eu tenho um fornecedor, ai, um fornecedor, B com IPv6, mas o meu computador tem autoconfiguração e provavelmente utiliza o prefixo do fornecedor A. Se o fornecedor A cai, não vai para o fornecedor B e se cai, não vai voltar. Então, do mesmo jeito, não vou ter comunicação. Então, quais as opções? Existem várias soluções interessantes com o script, não é mais elegante, mas são interessantes porque funcionam. Então, se um fornecedor cai, eu posso configurar com o Slack a outra parte da rede. E uma boa notícia é que muitos dos dispositivos de hoje em dia já trazem a inteligência. Eu tenho um fornecedor A e um B e com o Slack, eu posso ter dois roteadores para que seja mais lógico visualmente, um com o fornecedor A, um com o fornecedor B, que estão entregando. Então, estou recebendo duas redes IPv6 diferentes. E os hosts têm um algoritmo definido em RFC que indicam a sequência lógica a seguir. É muito normal nas redes IPv6 que os dispositivos tenham mais de um endereço IPv6. Quando a gente falava de privacidade, se eu tenho o computador funcionando há muito tempo, eu posso ver, posso conferir que usei vários endereços IP. IPv6 Então, a solução, se vocês lembram, Maurício, é que no pacote RA, eu posso enviar a informação do lifetime. Então, com RA, eu posso falar que esse prefixo não dura nada de segundos e o computador pode ficar com essa informação e utilizar o do outro. isso seria o mais elegante. Eu espero ter respondido a sua pergunta. Temos perguntas também no chat. a autoconfig é uma espécie de DHCP? Bom, pode sim ser entendido dessa maneira. O que visa é que o objetivo se autoconfigure. Eu acho que é uma boa resposta, sim. SD-WAN pode ser que são os mesmos conceitos, sim. Bom, obrigado pelas perguntas. Se tem mais perguntas, por favor. você me ouve, Alejandro? Sim, perfeitamente. Desculpa que perdi a conexão por um momento. mas a necessidade de escrever, configurar você mesmo, o endereço, é reduzida nesse caso, né? Para um usuário que quer administrar, é mais fácil confiar no protocolo que aloca o endereço de forma automática, é mais fácil, né? Exato. Exatamente isso. Bom, agora vamos falar, eu acho que meio rapidinho, mas essa parte de segurança dos problemas que existem no mundo do NAT. Muitas pessoas pensam que com o IPv4 não é necessário mudar para o IPv6, porque com o NAT permite crescer sem limites, mas já falamos que podem ser hackeados os endereços, há muitos NATs, muitos nomes, SGN, o NAT 444, muitos conceitos diferentes. Mas o que é interessante é entender o que faz. Como a gente já sabe, basicamente o NAT permite compartilhar o endereço público. mas o que é importante é entender que vários usuários podem compartilhar o endereço IP público, mas o que é importante lembrar é que não é uma solução sustentável. E agora eu quero focar nos problemas. A arquitetura é complexa, não é escalável. pode ter muitas falhas que uma pessoa não consegue ouvir em uma ligação. Quem é gamer aqui sabe que tem problemas nos jogos, você está jogando o FIFA, por exemplo, e acontecem muitos problemas que eu não consigo ver o meu amigo, o meu colega, não consigo a conexão. Muitas vezes é pelo NAT. Eu vou bem rapidinho, mas vocês podem me parar se for necessário. Um dos problemas típicos quando você compartilha um endereço IPv4 é que a comunicação peer-to-peer é modificada. se eu envio um pacote para alguém, esse pacote se passa por um app vai ser alterado porque muda o endereço fonte. Tudo que tem por trás no mundo IPv4 pode ser modificado. Então, o pacote que eu enviei não é o mesmo que ele vai receber. As listas de controle de acesso, muitos de vocês que trabalham em administração de rede sabem disso. Eu posso modificar essas listas, mas tem danos colaterais, efeitos colaterais. Eu tenho uma lista e eu, por exemplo, consigo corrigir o problema de uma pessoa, mas também crio problemas para outras. Também, quando você tem o tráfego de clientes ruins que bloqueiam os bons clientes. Por exemplo, eu estou em uma universidade que, por exemplo, tem no Wi-Fi, sei lá, 250 alunos no Wi-Fi em toda universidade. E um deles tenta hackear um banco. Então, com um cross-site scripting, injeção de SQL. Então, os IPs do banco vão identificar isso e vão bloquear esse endereço, porque estão tentando fazer ataques. E o que acontece? Talvez, nessa mesma universidade, dessas 250 pessoas que estão compartilhando esse endereço, só tem uma pessoa que quer acessar o banco para pagar a luz, a conta da luz na casa, ou uma dívida que tem na cafeteria da universidade. Mas, não vai conseguir, porque o banco bloqueou o endereço IP inteiro. então, uma pessoa fez algo ruim e tem que pagar todo mundo. Mais coisas que acontecem é que se eu quero identificar quem acessou um serviço, por exemplo, eu quero saber quem no dia 20 de janeiro, às três da tarde, acessou o site da LACNIC que vai ter que procurar na universidade o fornecedor e tenho que ter sorte se eles guardaram as informações de quem acessou nesse dia, nessa hora. Mas, isso usa muitos recursos de memória e tal. Então, finalmente, IPv4 também termina consumindo muitos recursos e tem limitações nas caixas, tem limitações. Se tem um abuso, vai gerar um ponto que vai explodir essa caixa do NACI. Tem também problemas mais complexos. Se eu tenho endereços IP de países diferentes, se eu pego um endereço IP da Venezuela e posso usar ela em Colômbia, se uma pessoa em Colômbia quer tirar o cartão de identidade, o passaporte, o site do passaporte não vai permitir, porque, não, eu só permito acessar pessoas com endereço do mesmo país. A Netflix, a Amazon, por exemplo, tem listas personalizadas para acessar a filmes segundo o país e a região também. O port forwarding também vai ser muito difícil. Eu sempre uso o exemplo de uma câmera, eu coloco a câmera e um endereço IPv4, um endereço fixo, estático, eu tenho que usar o router de fronteira, quando ele chega em determinado porto, faz um forwarding desse porto. E todo mundo que está aqui nesse webinar consegue fazer isso. Mas, pessoas, por exemplo, a tua mãe, minha tia, ou mesmo uma pessoa profissional, com a educação também não vai conseguir. e com o NAT 4.4 fica mais difícil ainda. Há muitos problemas com os jogos. Quem está nesse webinar que é fornecedor de internet, se vocês têm gamers e querem que eles reduzam as ligações, eu recomendo fazer a implementação do IPV6. O custo por usuário é muito alto, e se você tem mais usuários também é um custo muito mais alto. Então, a conclusão é que uma solução temporária IPVC é uma solução do longo prazo. aqui, vamos responder algumas perguntas que estão aqui. Pergunta se é prático recomendar prefixos para barra 127, barra 126 para fazer peer em vez de peer. Willie Cardenas fez essa pergunta, muito boa pergunta, Willie. E eu vou dizer por quê. Barra 64, você pode colocar dentro das suas opções, e esse peer que você quer fazer, imagino que seja entre duas WAN, você pode usar perfeitamente na WAN barra 127. Aproveito essa pergunta para indicar que no mundo de IPv6 não existem nem o broadcast. Então, essas redes barra 30 que eu usava no mundo IPv4 perdiam dois IPv6 não perdem nada. Então, para recomendar aqui, Willie, não há uma resposta explícita para recomendar. Perfeitamente você pode fazer com dois barras, tanto será tão bom como com 127 como com 126. Então, não há uma resposta assim muito definida. E com barra 64 você também pode considerar, se quiser ir além em termos de endereçamento, muitas pessoas tomam o barra 64 completo de uma UAN, reservam e documentam assim, mas na prática os dispositivos terão configurado um barra 126. Então, espero que com esse último detalhe você tenha uma resposta melhor. Alejandro, sim? Temos várias perguntas, todas muito interessantes. você está respondendo especialmente a da Willi, certo? Temos Carlos Guizze, temos outros. Por exemplo, no caso do IPv4, até quantos usuários como máximo você pode usar compartilhando o mesmo IP público? Essa pergunta é do Guizze Guizze. uma das pessoas que também colocaram aqui, falaram sobre a adoção do IPv6, disseram que, bom, muitos, ou quase todos, por exemplo, com router sem fio, com endereços públicos e privados na América Latina e muitas instituições públicas. Vocês estão me ouvindo melhor? Em muitas instituições temos equipamento de muitos anos já que não têm as capacidades para seguir crescendo, por exemplo, o NAT. continua crescendo no NAT, por exemplo, não temos a capacidade de ter um NAT, por exemplo, no campus universitário, porque são muito antigos, muito velhos e não vão resolver. Então, são motivos pelos quais a adoção do IPv6 continua parecendo cara, mas no longo prazo é mais econômico, porque você, com menos equipamentos, você pode substituir uma série de equipamentos que vão precisar de NAT e de uma série de coisas. Essa seria uma das muitas razões para a mudança para o IPv6. Se você faz um NAT e tem memória suficiente, recursos suficientes no roteador, você pode ter 25 mil pessoas com um IP diferente com NAT numa rede 10. Além disso, você se apagar durante um segundo ou ficar no máximo da sua capacidade, os usuários deixam de navegar, não vão poder navegar, mas seria o que aconteceria. Contra o provedor de serviço IPv4, Alejandro, que tem muito mais conhecimentos, quantos provedores de serviço são IPv4 e IPv6 atualmente? Será que você pode nos dar esse dado? Deixem-me ver essa pergunta sobre provedores? Essa eu não li, não estão nos perguntando que, bom, se implementarmos IPv6, não vamos precisar do NAT, mas o que acontece se o nosso provedor é de IPv4? Essa é a pergunta. Bom, esse é um caso bem típico, bem normal, cada vez menos, cada vez é mais difícil que um provedor não trabalhe com IPv6 hoje em dia, mas ainda continua sendo um caso que acontecia bastante. Se o provedor não trabalha com IPv6, não tem IPv6, uma das coisas que não podemos fazer, por exemplo, muitas vezes não podemos fazer é mudar de provedor, alguns podem, outros não, por temas econômicos, mas se puderem mudar de provedor, seria a melhor solução. mas com base nessa história mencionada nasceu uma história muito interessante, eu vou colocar no chat, se vocês quiserem, puderem procurar, se chama Triste História de um ISP 100 IPv6. Vou procurar aqui no Google, está em inglês, está em espanhol, e coloco aqui o link no chat. Podem procurar tudo aí escrito. Bom, com referência ao NAT, se não tem IPv6 e tem IPv4, pode fazer a questão dos túneis, vai ter que usar um túnel broker, eu recomendo um que é gratuito, aqui túnelbroker he.net, é um super provedor de túnel broker, é muito fácil de configurar, é bem simples, o serviço é excelente, é tão fácil de configurar, que por exemplo, o meu roteador de borda é um sys total, esse é um comando que você tem que colocar, já com teu usuário, teu IP, eu tenho o red hub, eu tenho esse comando, ele pede os comandos que você tem que colocar, já sabendo o teu usuário, manda, diz tudo que você tem que fazer, então, o túnelbroker faz isso, com referência ao NAT, vou dizer algo bem importante, quando temos uma rede IPv4, vamos dizer que eu uso 10 mil sessões no NAT, e faço uma implementação de IPv6, eu vou diminuir o NAT em cerca de 50%, se eu tinha 10 mil sessões de NAT, vou baixar para 5 mil, e por quê? Porque todas as pessoas que faziam tudo por IPv4, vão começar a abrir o Wikipedia no IPv6, ver Netflix em IPv6, ver vídeos no YouTube em IPv6, etc. Então, vou diminuir em cerca de 50% esse tráfego no NAT, então, não é nada desprezível, nós vemos casos, por exemplo, eu tenho uma rede com NAT IPv4 que já não dá mais, o dispositivo que já não dá mais, aquele dispositivo que faz o NAT, e colocam IPv6 na rede, esse mesmo equipamento que já não podia fazer mais nada, você consegue que ele viva dois ou três anos mais, sem gastar nenhum dólar mais em CAPEX. Não sei se eu respondi a pergunta a Robinson. Alô? Estou ouvindo. não sei se eu respondi a sua pergunta que foi formulada. Continuo com a apresentação, continuo com perguntas e respostas, você que manda. Eu diria que terminemos de responder as perguntas que temos aqui. No caso dos ISPs, justamente o que você estava mencionando, que tão recomendável é combinar IPv6 e depois IPv4 na rede interna do cliente. Antes que você responda, eu vou dizer que isso vai depender do cliente por uma questão de equipamento ou reequipamento, como diz Maurício Moguel. É o próprio cliente que tem que fazer esse reequipamento. mas o problema é quando é ao contrário. Sim, há uma combinação tanto de clientes quanto... Depende do que você quer fazer. Se você perguntar, no caso mais espetacular, é que venha o provedor e coloque o roteador até com o IPv6 já lá dentro. Essa seria a melhor de todas. Claro que é mais caro, mas é preciso aproveitar a mudança tecnológica que todas as redes têm a cada dois, três ou quatro ou cinco anos. No Lightning nós entendemos muito bem a parte dos custos e não vou recomendar, não vamos recomendar então o que é melhor, mas se o USP que está passando por uma mudança de rede e a caixa do TCP do cliente teve algum problema ou o model já não serve mais e temos que substituir, então vamos substituir com o CPE que já faça IPv4 para IPv6 e também acrescentir Wi-Fi na rede. Esse seria o melhor cenário. Vamos dizer que eu sou um ISP, quero economizar dinheiro e por economizar posso fazer uma coisa que não sirva, por exemplo, colocar uma caixa que nem tenha, não tenha sequer Wi-Fi. Então não vamos estar conseguindo grandes coisas. O cenário que eu recomendo é aquele que eu mencionei agora há pouco, é o mais caro, mas se for viável, se há um cliente interessado, pessoas que não têm muitos conhecimentos tecnológicos, eu coloco uma caixinha com Wi-Fi e não sai muito caro, 190 dólares, você na certa vai recuperar esse dinheiro em um mês. Ótimo, algumas das perguntas? que vamos responder por escrito, mas é muito interessante o comentário do Guije, por exemplo, um ISP que tem um processo, está num processo de migração IPv6. Bom, por enquanto, estão nessa transição. Eu acho que a porcentagem de adoção de serviços da internet na rede latino-americana, ou seja, na região, é muito alta. Alguns países mais que em outros, mas em termos gerais, há uma linha crescente de adoção de IPv6 na região. por mais ISPs. Você está em silêncio, Alejandro. Desculpem. É para ver se vocês estavam atentos. eu tinha aqui uma página aberta, só um instantinho, eu procuro a página para vocês, com a penetração do tráfego de IPv6 por país, mas sem ir mais longe, estamos falando que o planeta já tem mais de 40% de tráfego de IPv6, é um número muito alto. Todos os administradores de rede devem estar conscientes de que temos 40% de internautas que vão poder chegar com IPv6, isso não é pouco. Na América Latina, estamos falando de mais de 30% do tráfego de IPv6, então, são números impressionantes, bem altos, sem dúvida. e eu acho que não podemos desprezar esses usuários, de jeito nenhum. Henry faz um comentário aqui em português, ele fez um comentário, agradecemos muito, porque são, bom, realmente há hábitos que são muito difíceis de tirar, quando pensamos, por exemplo, IPv6 global, bom, sabemos que, pensamos em mais vulnerabilidade, ou seja, em termos globais, IPv6 foi desenhado com isso em mente, ao contrário do IPv4. Claro, o IPv4 nasceu numa época bem diferente, e de toda essa aprendizagem, quando eu tenho os meus alunos de estudantes de rede, eu falo que procurem, os RFCs sobre IPv6, e aqueles relativos à versão 4, nossa, são tipo 500, então, claro, é uma coisa que vai evoluindo no tempo, e há muita informação sobre isso. E o IPv6 está muito, o IPv6 está muito melhor desenhado, de cara, então, mesmo tendo um endereço IP global com o IPv6, como diz Henry Godoy, os problemas de segurança são muito menores, porque já foram considerados no desenho. Mas, além disso, como disse Alejandro, se você não quer expor o seu IPv6, você também tem muitas coisas que você pode fazer com a configuração adequada, tudo isso pode ser solucionado. ótimo. Henry, muito obrigado que você esteja aqui neste webinar. Aqueles que conhecem sabem que é uma honra ter o Henry aqui, a mesma coisa que ter o Ariel, por exemplo, e outros, o Willy. Henry foi o ganhador do Desafio IPv6, uma pessoa que participa muito do LACNIC e muitas oportunidades. Eu agradeço muito que você esteja aqui conosco. brevemente, eu tenho aqui na tela compartilhando, compartilhando, estou compartilhando um gráfico, será que vocês veem? Estou vendo, sim. Queria mencionar qual é a penetração por país. Aqui não temos por ISP, mas por ISP também há muitas informações. Se temos o sistema autônomo, e por ISP temos até um app onde as pessoas podem utilizar para saber quanto tráfego tem de IPv6. A Argentina, nesse momento, tem 15,91% de IPv6. Se eu explico, vai levar muito tempo, mas é um dos trabalhos que mais orgulho me dá, porque estamos tomando uma fotografia diária da penetração de IPv6 para os países desde 2014. Então, vemos aqui 23 de fevereiro, a Argentina tinha 16,57% de penetração de IPv6. Então, em cada 100 pessoas, em cada 100 internautas, 16 estão navegando com IPv6. É um número bem alto. A Argentina, claro, sendo um país da região, aqui temos outros, Brasil, super país, também tem um impulso muito grande do pessoal da Anatel, que é o regulador no Brasil. Nick BR também fez um trabalho fantástico dentro do país. E no Brasil temos 44,86%, ou seja, 44 pessoas de cada 100 navegam por IPv6. No Chile, já começou a trabalhar mais arduamente há pouco, já tem mais implementação de IPv6 e assim por diante. Podemos ver vários aqui, o Equador, Salvador, Venezuela, que teve um aumento muito pequeno, mas não quero desprezá-lo. Aqui temos Trinidad e Tobago, Uruguai, o que mais tem de toda a região, tem 55%, impulsionado especialmente pelo pessoal de Antel, que é enorme, dentro do Uruguai. praticamente um monopólio. Temos aqui 1,28%, ou seja, um venezuelano em cada 100 navega por IPv6. E aqui temos também, para toda a América Latina, temos 31%, um pouco mais, de internautas em IPv6. Se administramos o conteúdo em IPv6, temos que prestar atenção nesses dados, não são pouca coisa. Então, o que é interessante com isso, Alejandro, é o fato de que os ISPs provavelmente não comentam muitos números, provavelmente não comentam muitos números, porque as bases, os clientes não comentam. As bases, bom, estamos falando de uma questão de mercado, um tema de mercado, é preciso vender equipamentos nativos e IPv6, as pessoas têm que instalar esses dispositivos nas suas casas sem necessidade de fazer nenhuma mudança. Então, logicamente, os seus laptops, seus computadores e outros dispositivos vão se conectar diretamente com esse roteador IPv6 por R$ 20, ou R$ 30, e a medida que mais usuários estejam se integrando, vamos ver um crescimento bem maior, uma penetração também de venda de hardware no mercado. sim, é assim que funciona. Bom, já estamos ficando sem tempo, finalmente quero mostrar e deixar aqui os nossos e-mails aqui no chat para que possam entrar em contato conosco. Esse slide também podemos compartilhar sem problema, mas basicamente falamos sobre a filtragem de ICMP versão 6, temos dois slides sobre isso, não são obrigatórios, mas estamos falando sobre a segurança de redes, então falo sobre filtragem de ICMP, provavelmente, por exemplo, aqui, permitamos, por exemplo, a filtragem de ICMP ICMP-66 não é tão normalmente permitido, talvez seja bloqueada e não queria deixar de dizer isso aos amigos que estão perguntando por isso. Isso é tudo que eu tenho por enquanto, na internet isso está muito documentado, não precisamos reinventar a roda, há muita gente no mundo fazendo o que já fizeram, muita gente que já fez implementação em níveis altíssimos, então temos a sorte de que a grande maioria dessas pessoas compartilharam experiências conosco, então não precisamos fazer o trabalho novamente. Bom, então fico por aqui, Robinson, Sandra, muito bem, muito obrigado, excelente, muito obrigado aos dois, as perguntas, as perguntas, as perguntas, as perguntas levariam muito mais tempo para responder essas perguntas, muitas delas se referiram à adoção, do IPv6, talvez que o ideal seria deixar os e-mails aqui no chat para que as pessoas possam entrar em contato. Bom, eu dizia que não tivemos a possibilidade de responder todas as perguntas, mas os slides estarão disponíveis e vocês vão ter informações aí. Muito bem, muito obrigada, Ali, muito obrigada, Robinson, foi um prazer tê-los aqui hoje de manhã conosco, foi uma ótima apresentação, muito obrigado a todos que se conectaram neste webinar, nós tivemos mais de 160 participantes, espero que todos tenham aproveitado a sessão e tenham aprendido bastante sobre o assunto e aqueles que ficaram com dúvidas ou questões que podem ser aprofundadas, temos cursos sobre IPv6 na nossa plataforma de aprendizagem na parte de capacitação do LACNIC, entrem na página do Campus e conheçam as ofertas que temos. estou deixando no chat desta sessão os e-mails dos nossos oradores para que vocês possam então passar as perguntas que ainda tem para eles, esse webinar vai ficar gravado, também vou passar o link quando estiver disponível para que vocês possam acessar, junto com os slides usados pelos oradores. Muito obrigada novamente, já nos veremos em outra oportunidade no próximo webinar, tenham todos boa tarde. Boa tarde a todos, foi um prazer. Obrigada, Alejandro, foi excelente tudo. A mesma coisa, uma bênção, obrigada pelo tempo. tchau, Tchau. Obrigado.